Serafina estreou aqui no servidor chinês nos duéros galácticos e posso apresentar para vocês que ela estreou muito bem. Então sejam todos bem-vindos a mais vídeos do canal do Renk Sanxia Awakening. Vamos conferir algumas gameplays da Serafina nesse vídeo e já começamos com um combinho inusitado que eu nunca pensei nesse combo. Mas agora vocês irão conferir Death Terus com Serafina. Olhem, por que Death Terus com Serafina? Então você acelerando a Serafina, a Serafina já dando qualquer ataque no início, que você pode escolher qual o ataque que você vai achar mais interessante. Eu escolhi o ataque básico aqui e congelou. Quando ela der o seu primeiro ataque em área, que normalmente é o primeiro ataque que muitas Serafinas vão fazer durante a luta. Ela já vai ter a possibilidade de congelar com seu ataque em área com 20% de acerto de status. Reforço também que vocês vão ver no gameplay aqui, que muitas vezes vai parecer que ela está congelando menos na tsunami que quando eu trouxe nos duários sagrados. Porque nos duários sagrados estava muito nada a ver, 20% congelando 2, 3, era mais fácil congelar 1 a 0, 20%, né? Pensando que a gente vai enfrentar várias vezes 4 a 6 unidades. Então o que já está mais realista é esses 20% também, tá? Então beleza, o cara está jogando ali na Serafina. Essa Serafina aqui vai ser a mais DPS das gameplays que eu vou trazer para vocês. Que ele vai focar no dano mesmo dela, barra congelamento, né? Porque já que todos os ataques que ela faz, ela tem ainda a possibilidade de congelar. E o dano dela está muito interessante aqui. Então beleza, já eliminou ali bastante. A Serafina jogando primeiro, já usa lá os seus tornados. Já consegue congelar os dois dos tornados. Olha o tanto de dano que ela causou. Está causando 20 a 30 mil ali de dano. Então foi muito dano que a Serafina causou. E aqui o legal da Serafina é isso. Você pode jogar ela como suporte, pode buildar ela como DPS. Isso torna ela uma personagem ainda mais incrível. Isso aí é bom demais. Realmente ela tem o status de EX aqui no game. Ela está muito OP. E aqui ela vai finalizar também o Alone usando novamente os tornados. E aí vocês vão ver por hit o tanto de tornado que ela consegue causar. Aqui provavelmente deve ser tudo 5, não dá para saber, mas 4 a 12 hits, né? Então ali está causando... É, como o Alone é mais tanque, chegou a bater 22 mil ali, né? Porque vai aumentando o dano. Começou com 14 mil e chegou a 22 mil. Porque aí para cada tornado aumenta o dano. Então aqui o DPS dela ficou em 24%. O equivalente, podemos dizer, que foi praticamente um empate com o Kano e com o Alone também. Sendo que o Alone alvo único, normalmente ele era para causar menos dano. Mas o Kano ainda não conseguiu tancar tanto assim. Então a próxima gameplay aqui, que eu encontrei para vocês. Teve uma outra gameplay, mas foi desistência, né? Começou e desconectou alguma coisa assim, então não vou mostrar. E eu consegui encontrar aqui umas 10 gameplays, até 40 replays que eu olhei. E tinha Serafina em quase todos, tá? A Serafina está muito mitando, mas nem todo mundo está. Vocês podem ver que não teve Serafina contra Serafina aqui. Aqui vocês poderão verificar também a Serafina não congelando tanto na sua Tsunami. E outro detalhe também, igual eu trouxe no vídeo de ontem, falando como será o meta da Serafina e do Tanato CR. Que pode alguns jogadores querer trazer antigos metas de alvo único, como é aqui o Sukiyo também. O Sukiyo, ele não enche tanta barra da Serafina. O único que tem aqui para encher a barra da Serafina mesmo é o Sagsapuri, usando a sua outra dimensão. Então a Sagsapuri não fica usando tantos Tsunami assim. Aí ela usou seu primeiro Tsunami já, porque usou o ataque em área. Aí ele usou a estratégia de defesa, já que ele não teria muitas possibilidades de causar muito dano, assim, um estrago. Usou a estratégia de reduzir o dano sofrido, mais cura, né? Que é os corais. Já conseguiu curar tudo de novo. Então aí o ataque que vai encher mais barrinha é somente esse aí. Sendo que nem sempre o Sagsapuri acerta todos os alvos. Então vai ali, atacando. Vamos ver o que mais aqui. Ele tá desesperado para eliminar o Shun, né? Mas ele tem muito redutor de dano ali, o inimigo de baixo. Porque ele tem a Sashu, que reduz o dano sofrido. Tava com o Shun ali, mas já saiu a poeira do Shun. Então é complicado ali. E ele não tem muito DPS em cima. Ele tem um cano apenas. E a Serafina que dá para usar como DPS. Aí, é isso ali. Olha o dano extra ali que o Sagsapuri tá causando. Bastante dano com o Sukiô. Sukiô rebentando, a gente não tá vendo muito Sukiô hoje no meta. Então vocês viram que a Serafina curou depois. Também com os corais. Foi essa regeneração de vida aí que foi aplicada. Foi uma regeneração de vida até legal. Ele usou esse controle. Não sei porquê. Não sei porquê. A Sasha, né, agora que tá todo mundo atacando junto. Enche bastante a barra da Serafina. Nessa situação aí também. Mas eu não sei porquê ele usou. Eu também, essa corrente dela. Muito estranha. Colocou ali no Sukiô, mas já sumiu. Era para a corrente ficar a rodada inteira. Porque a Serafina jogou depois do Sukiô. Então eu achei isso. A corrente... Vocês vão ver que a maioria das jogadas da corrente aqui é meio estranha. Aí, ó. Não congelou ninguém desta vez. Então flopadíssima aí a corrente. Não, congelou aqui, ó. Congelou aqui, ó. Puxou um MM. Então não foi flopado quanto eu imaginei. Mas tá tancando muito a galera aqui. Mais um cano ali para botar fim nessa cura do Shun. E ele começar a tancar mais. Aí o Sukiô, pela milionésima vez, desesperado para tentar eliminar. E o Sukiô falece. E aqui, nada demais, né? Só para não estender demais o vídeo, que ainda tem mais três gameplays para mostrar para vocês. O cano vai eliminar um a um, porque cano é cano, né, galera? Então seria isso aí o restante desta gameplay. E a Serafina não causou muito dano, então não adianta nem olhar os dados assim, que é o cano e a Persephone, que vai causar bastante dano aqui. Então indo para a próxima gameplay, aproveita esse momento, galera. Vocês estão ligados. Pode deixar aquela mulher com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Agradeço muito que puder ajudar. Aqui é um time que tem Thanatos, tem muito atacante em área, que é o que eu falei ontem também do meta, de bastante ataque passivo, né, que nós teremos. E que eles poderão mudar, de acordo com o meta de ataques de abundo, igual teve o do Sukiô anteriormente, mas aqui é uma realidade mais global, né? Tem aqui o Thanatos e tal. O Thanatos não tem CR, porque ainda não lançou o CR dele. Deve lançar o evento dele ainda semana que vem, na Pedra do Luna e tal, tá? Como já trouxe aí nos duelos sagrados, o Thanatos com CR. Se vocês não viram o vídeo do Thanatos, vou deixar nos cards também. Então, calterou ali o Ayakos, o Money Gold, o Money Gold não ativar seu ataque passivo. Então, o Nero já chegou ali, dando um contra-ataque no Saksapuri, pabeãozinho. Então, aí vai começar os ataques, né? Ativou, ativou ali a Serafina. Serafina já tá com o ataque engastilhado ali. Ela vai curar o seu time, olha a cura dela. É uma cura, ela curou 30 mil, é uma rodada do Saori, né? 30 mil, pelo menos a minha Saori cura isso, mais ou menos. Então, é uma cura, além do dano. Aqui usou o Tornado, causou bastante dano, congelou 2. Isso foi bem roubado. Tomou o dano ali do... Do Money Gold no final da rodada. O Thanatos deu o ataque em área, vai ativar de novo a Serafina. Vai curar o seu time de novo. Olha só, curou. Já conseguiu eliminar 2 a Serafina. E ela faleceu por... Por que que ela faleceu? Tinha alguma reflexão de dano? Não sei. Mas assim, eu não vou deixar essa luta aqui passar, porque... A Persephone também, ela... O cara vai ficar, demora muito a falecer com a Persephone. Aquelas lutas, assim, que só sobra a Persephone e ela tanque eternamente, vai durar 8 rodadas. Mas ali deu pra ver como que... Como é que o tsunami incomodou no dano, incomodou na cura do inimigo também. É bem da hora. A próxima build que é de Tapinha. Que eu vou apresentar pra vocês. Achei uma coisa um pouco inusitada. Ela no Tapinha. Mas não jogou mal, né? Ele não usou ela também pra ficar dando Tapinha, mas dá pra usar ela... Ataque básico, né? Congela e tal. Dá pra jogar de boas, porque ela é uma personagem que combina com a Artemis. Porém, melhor ainda com a Sasha, que vai ser no próximo vídeo, né? Ó, o vídeo no replay. Então, beleza. Já começou aqui. Tentando eliminar a Artemis. Ah, lembrei. Esse daqui é onde vai mostrar o combo de Serafina com a Alune, galera. Serafina com a Alune. Vai ser uma jogada bem interessante de vocês terem aí, pra quem tem um Alune. Ou se preparar, né? Caso você esteja enfrentando um Alune com Serafina, óbvio, né? Quem não tem todos os personagens upados, tem que estar preparado pra quem tem os personagens upados. Pra fazer os combinhos. Então, ele já usou aqui os corais, porque ele não tem muita defesa. Então, usou aqui os corais. E já usou a estratégia aqui de colocar a simbiose nos inimigos. Pra já começar a usar com a Serafina. O que que acontece? Ativando a simbiose, a Serafina congelando um dos dois, vai congelar os dois. Isso aí é bem interessante. E outro detalhe também, que se ela aplicar a corrente em um dos dois, a sua skill 2, a de corrente, que dá o ataque básico, controla os dois. Isso, galera, que vocês ouviram mesmo. Ela consegue controlar os dois. Eu acho que é nessa gameplay que ele deve fazer isso, não tenho certeza. Mas vamos lá. Bateu ali nos corais. Lembrando que os corais, além de reduzir o dano que você sofre, reduz o ataque do inimigo também para ataques posteriores, ataques passivos. Então, Tanas tá dando os ataques lá, então toma pra dentro. Olha lá, corrente. E colocou a corrente nos dois. Tentou congelar, mas não deu certo. Eu não tô entendendo muito dessa corrente, né? Porque ela estoura, enfim, a corrente tá uma coisa louca. Eu não sabia que ele colocava o Xion esse aqui nele. Ele, como modo fantasma, colocava aqui a sua muralha, mas enfim. Então toma ali o ataque. Então essa jogada com a Lone, com a Serafina, eu achei muito da hora. Achei muito da hora mesmo. Porque você tem essas duas estratégias, além de potencializar o dano, né? Se você coloca no Tornado o Lone com a Sibiose, que vai acertar os dois com o Tornado, todo mundo tá tomando o dano dobrado também. Vai aumentar demais o DPS da Serafina com o Tornado, né? Porque de três alvos, ela vai acertar duas vezes o mesmo quase sempre. Vai estourar ali depois, a próxima jogar o Cano, a corrente. Mas olha o dano da corrente. Se ele não for congelado, olha lá. Ele tá curado, cara. Tipo assim, por que ele curou? Eu não entendi. Então, tem alguma coisa estranha nessa corrente aqui, que vem no gameplay, vem no texto, tá diferente. Mas a Serafina jogou muito aqui. Aí vai usar os Tornados aqui, ao dano do Tornado. Infelizmente, o Tornado é bem aleatório, então acertou ali na Atena, né? Muitas vezes. Congelou o Alone. Não adianta ficar invisível com a Serafina. Vai ter chance de ficar congelado, com o Tornado, com a Kitsunami. Lembrando que com a Kitsunami não tem resistência de status. Então, mesmo que o Alone seja um personagem com bastante resistência de status, dá pra alterar ele assim, né? Com os 20% e bateu ali os 20%. Então, fantástico essa gameplay aqui da Serafina com o Alone também. E agora nós vamos pra última replay, que é uma replay também bem grande, com uma estratégia de build tanker, né? Então, bem defensiva. Só pra ganhar na paciência do inimigo. Aqui já é a primeira vez que eu vejo a Serafina embaixo aqui também. Então, só o cano de DPS ali. Tem a Persephone pra aquele dano crescente. E reduz... Colocando a Semex, né? E reduzindo o PV máximo dos inimigos também. O resto é só a Serafina, né? Que você pode usar a Serafina por ela ser eclética também. Você pode utilizar tanto como DPS, como suporte. Então, tem redução de dano aqui da Persephone. Vai ter redução de dano da Sasha. Vai ter redução de dano do Odysseus. Vai ter redução de dano também. E cura da... Como é que fala? Da Serafina. E ainda o revive do Odysseus. E o revive da Marechal. Então, tá muito defensivo. E o time de cima... Tá até legal na ofensividade, né? Temos o Oneiros. Temos o Kano. E temos o Thanatos. E mesmo assim, não vai conseguir Tancar esse tanto de dano. Então, acertou ali a Serafina. A Serafina tentou o ataque básico. Não congelou também. Hippie demais. E aqui o legal é que ele tá tentando eliminar a Sasha. E como a Sasha tá muito tanca, ela já tá dando um ataque com a Serafina. Então, a Serafina pode congelar passivamente. Mas teve resistência de status novamente. Vai tentar lá a Serafina de novo com o ataque básico com a Sasha, né? Só que aí, ó... A Persephone vai tancar todo mundo. Ó, deu ali o ataque pra congelar alguém. Congelou o Odisseus. O contra-ataque da Sasha agora com a Serafina. Não congelou de novo. Né? Flopadíssimo. Não sei se ele colocou o acento de status na build e tal. Aquele ali já dando um spoiler do Odisseus. Óbvio que é a ressurreição porque o inimigo de cima congelou ali a... A Persephone congelou ali a marechal do inimigo. Por que que ela deu dois ataques básicos, né? Porque ela ganhou uma ação extra, né? Quando ela dá três habilidades diferentes. Ela ganhou uma ação extra. Ela usou os corais, usou o ataque básico e o tsunami. Então, ela ganhou um ataque extra. Deu um ataque contra-ataque da Sasha. Congelou ali o Tanatos. Mas congelou o Tanatos, né? Ele meio que não fica congelado. Então, olha o que que a Serafina tá fazendo de estragos no time. Tá congelando toda hora, tirando a gramação do inimigo. Ela tá curando o seu time com os ataques em área. Ela vai curar de novo. Vamos ver quantos que ela tá curando. 43 mil. Eu vi ali no Odisseus. Só vi no Odisseus. 43 mil que essa Serafina tá curando. Usou os corais pra reduzir o ataque do inimigo. Pra gerar mais cura ainda. Deu o ataque básico e não congelou. Olha o tanto de ataque básico que ela tá dando nessa luta. Ele tá flopando pra caramba, inclusive, né? Então, vamos lá. Ó, o Neuro desesperado pra tentar fazer alguma coisa. A Persephone colocando a Semenks ali. Então, é um time muito suportável de se enfrentar. Tá muito defensivo mesmo. Ah, a Marechal já tá botando um shield absurdo na equipe. Olha o shield que a Marechal já colocou na equipe. Tá muito difícil. Então, o Odisseus tá ali ainda com revivido até agora. Colocou a corrente pra neutralizar a Persephone pra Persephone não ativar as Semenks, né? Então, ele não conseguiu congelar a Persephone. Tentou lá pra garantir, já que ela vai ser obrigada no ataque básico. Tá flopado esse... O dano da corrente. Ah, embora congelou agora, né? Tá flopado. Mas, pelo menos, né? Oportunamente, assim, dá pra usar. Mais um ataque em área. Não tá conseguindo eliminar. Todo mundo ainda lá. Ela tá reduzindo o dano dos inimigos. Tá vendo ali, ó? A mãozinha vermelha do Oneiros, do Thanatos e tal. É a redução de ataque que a Seraphina colocou, né? Por ter acertado os corais. Já sumiu, né? Os corais sumiram. Sumiu o debuff também, tá? Ó, mais um ataque da Seraphina. Mais uma cura. Curou todo mundo. Ah, agora a Marechal já tá botando um shield já absurdo que nem o Thanatos tá conseguindo, mas... Já arrancou uma vida ali do Kano. Escondeu aqui pela primeira vez o Kano, né? Que o Kano... Ah, é só ativar a semente, né? Só ativar a semente ali da... da Rainha Persephone que o negócio já vai mudar. Usou o Kano novamente lá o inimigo. Kano que já tá bem... Tá bem, assim... Destruído. E olha só, a Marechal não vai conseguir reviver o Logseus porque ela está congelada passivamente pela Seraphina. Ele nem estava focando em... Em, como fala? Congelar. Congelou ali o... O como é que... O Thanatos. Ela deu essa tsunami extra porque era o último ataque que ela tava faltando fazer. Ela deu mais um outro ataque ali porque o Thanatos... Alguém deu outro ataque? Não sei o quê. Então, olha o que que é isso, cara. Tá muito foda. A Seraphina tá muito foda. O dano dela não foi tão grande as coisas assim nessa partida. Cadê? Foi 10% né? Quem causou mais dano foi a Persephone com sua semente e o Kano. mas o tanto de cura que ela deu o tanto de controle que ela aplicou olha só ela curou quase o tanto do Logseus. Ela curou quase o tanto do Logseus. Ela curou usando os corais e ela curou usando o tsunami e ela curou quase igual o Logseus. Sendo que o Logseus praticamente ficou ali pra curar e usar um revive né? Na luta toda. Ela controlou muito mais personagem ela causou um dano superior ao Logseus e o Logseus praticamente não causou dano. Então já posso falar pra vocês que ela teve um desempenho muito melhor aqui do que o Logseus que é um personagem muito mais OP. Saca? Então a Seraphina eu não eu fico até com minhas dúvidas se o Tannatus vai ser melhor do que ela eu sei que o Tannatus vai ser no quesito dano talvez o melhor personagem do game no quesito dano baseado pela minha experiência nos duelos sagrados tá? Ele realmente tá muito danudo mesmo mas como um personagem completo cara a Seraphina tá assim tô batendo palmas pra ela ela venceu aqui acho que todas as lutas ou ela perdendo a do Suki eu não lembro então ela tá com um rate bem alto mesmo obviamente a galera ainda não sabe jogar muito bem com a Seraphina hoje é o primeiro dia que estão jogando com ela a galera não sabe enfrentar muito bem a Seraphina então tem Nubis aí nos dois lados referente a Seraphina esses possivelmente não são os melhores combos que tem com a Seraphina mas já o Norte aí pra vocês usarem ou se inspirarem em criar os seus próprios combos com a Seraphina eu nem tinha imaginado assim corrente com a Seraphina tinha imaginado o congenamento mas depois eu vi que a corrente aí depois vendo falei poxa mas se usar o Tornado também vai causar bastante dano da galera que tem Sibiose com o Dafteros eu achei bem da hora você já começar a luta e controlar se você buildou a Seraphina com acerto de status ou se está com o DPS já dá pra você já lançar um Tornado e causar um dano bem legal principalmente se você já bane aí um XMM e tal é assim eu particularmente eu puxo mais pro lado do suporte eu acho que o Tornado ainda não supera a Seraphina eu sei que muitos jogadores gostam mais de DPS mas pra mim sempre suporte tem um meta mais longo tem uma estratégia mais diferenciada em gameplay mas a Seraphina está muito OP agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do desempenho da Seraphina nessas 5 gameplays que eu trouxe pra vocês vocês curtiram não curtiram deixem aí nos comentários e em breve vai sair aí a minha review da Seraphina beleza porque ela vai ser o próximo banner então domingão deve sair talvez a review dela mais tardar na segunda-feira e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui Tchau 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 Tchau